Mercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Nesta quarta e quinta no Big Oferta Cenoura quilo 2,19 no clube de descontos Cebola Nacional quilo 1,82 no clube de descontos Banana d'água quilo 2,55 no clube de descontos Aipim quilo 1,99 Pernil Suíno com Tocinho Fresco quilo 12,31 Patinho Lagarto Plano Redondo quilo 28,98 Ofertas válidas para esta quarta e quinta Mercado Big Oferta